Aí, Juliana, vamos colocar aí o print? Com a resposta da Janaína, filha, Janaína Souza, filha do Wilson Nonato de Souza, o Bita do Barão. Tá aí, Juliana? Ah, tá aí, ó. Essa, olha aí, ó, aí essa frase, essa informação atribuída à filha, né, a Janaína. Papai, infelizmente, veio a falecer aqui no hospital. Estamos cuidando para o corpo ir para Codó, onde acontecerá o seu velório. Essa é a informação do Alberto Barros. E eu tenho também uma outra informação de outra fonte, aqui de Teresina, muito ligada ao Bita e à família dele, que tem contato direto com a Janaína, que é filha, e essa informação é confirmada. Portanto, não é oficial, porque o hospital ainda não manifestou, se manifestou oficialmente. Mas a informação é de que faleceu agora, no final da manhã, em Teresina, o Bita do Barão. Inclusive, já há preparativos para o velório que ocorrerá, claro.